Temos vídeo todos os dias, às 9 da noite, aqui no canal Weeferóis. Não perca! Hoje é o dia que eu vou buscar pela aquela motra e vou pegar todos os moffs que eu e fazer uma super armadura. A busca pelo fragmento negro, Minecraft, o filme. Salve, galera! Aqui em Fala sou eu, o Wee! E hoje, pessoal, eu tô aqui com as minhas formigas. Mano, na moral, olha isso, as minhas seguidoras elas são. Olha aí! Eu sou... Ontem eu falei que eu sou o homem borracha, hoje eu sou o homem formiga. Olha isso aqui! Quanta formiga chata! E no episódio de hoje, a gente vai fazer o quê? Vamos encontrar a motra e matar ela, porque eu quero fazer um smart scale, né? Que é aquela armadura muito legal. E hoje não vai ser episódio de máquina, vai ser episódio de aventura, porque eu falei que eu ia intercalar. E, como vocês viram, eu não fiz uma historinha de começo, mas vai ter historinha pelo meio do percurso, beleza? Então, assistam inteiro, porque esse vídeo vai ser legal. E eu quero avisar vocês também que tá tendo vídeo todo dia, às 6 da tarde e às 9 da noite. Então, passa aí no canal às 9 da noite, todos os dias. Às 6 da tarde é o filme e às 9 da noite é o Machinima. Eita, formigueira! Mas, é isso, gente. Espero mesmo que vocês estejam gostando aqui dessa série, porque eu sei que vocês estão. Então, bora deixar o like e vamos lá. Olha, eu minerei bastante coisa, né? Pra pegar aqueles mármore. E pra quem não viu o último episódio, assiste pra entender. Mas, olha, olha como que tá minha mansão. Eu vou mostrar pra vocês. Tá linda, gente. Linda, linda, linda. Na moral, eu tô achando ela linda. Se alguém não achou, eu não tenho culpa. Mas, olha aí. Não, na moral, ficou muito show, né? Mas, ainda ela não tá terminada. A gente vai fazer uma escadinha agora e fazer o segundo andar ali. Pera, abre. Boa! Ih, já já vamos fazer um arco super feroz pra mostrar pra vocês, beleza? Ahn, deixa eu... Não. Não, não, não. É com uma picareta aqui, ó. Eu preciso quebrar ali. Vamos lá. É, eu preciso fazer... Ah! Morre todo mundo! Na moral, velho. Não, não dá pra aguentar isso. Minha casa é o ninho de formiga! Não, na moral, na moral, na moral. Ai, ai, sobe rápido. Subi. Beleza. Aqui elas não sobem, tá de boas. Vamos lá. Vou fazer um pilar de cubostone mesmo. Nossa senhora, peguei uma cubostone. Mas, pera, deixa eu quebrar aqui antes. Onde que eu faço? Vou fazer aqui o pilar. Beleza. Agora a gente coloca uma cubostone aqui. Depois a gente vê a parte do final ali. Pronto. Aqui. Aqui. Agora a gente termina o pilar. Tá rapidinho aqui, né? Não, não tem preocupação. Eu tô ficando puto com essas formigas! Eu tô ficando brabo! Vai, eu vou fazer aqui lader, né? Se não, não tem como fazer minha... Não, namorada. Ai, ai, eu pensei que eu não ia dar rage aqui, mas eu vou dar rage. Lader. Vamos ver. Acho que é seis sticks. Não. Cinco sticks. Sete sticks. Tô bom de conta, viu? Deixa eu fazer aqui os sticks então. Cadê minha madeira? Tá aqui. Ok, pega as madeirinhas. Porque a gente tem que se preparar também. Já já ela vai se preparar pra ir encontrar a moto, porque eu não quero estar despreparado pra enfrentar ela. Não, é legal. Vamos fazer aqui aí essa escadinha. Legal. Fiz três. Vou ter que fazer mais palitinho. Pronto. Não. Vou fazer mais um, porque precisa de quatorze palitinho. Então, aí, agora dá mais duas escadas. Aê. Seis, né? Na verdade. Agora a gente coloca aqui. E tá pronto o nosso segundo andar. A casa não tá completa ainda. Eu falo dar umas reconstruídas nela aqui. Mas ela tá muito legal. Olha a nossa visão. Caraca. Eu tô pensando em fazer um super local lá de vigia, sabe? Mas eu não sei se eu faço aqui na base. Eu não sei nem se eu vou deixar itens importantes aqui na base. Mas, enfim. Eu peguei bastante gravel, gente. Por que eu peguei gravel? Por quê? Porque eu vou fazer frente. No macerator. Aqui. Macerator. Olha a mágica acontecendo. Já eu venho mostrar pra vocês. E agora nós vamos fazer o... É... Deixa eu mostrar pra vocês. Bow. Esse bow aqui, ó. Por que o rapid bow? Porque ele é muito bom. Eu vou gastar dois diamantes? Vou. Mas ele é muito ninja. É... Ele é duas vezes mais rápido. E... Ele dá mais 3.5 de damage. E... Mas só que a durabilidade dele é menor, né? Mas... Compensa. Porque a gente vai enfrentar a Mothra, né? Então... É. É isso aí. Vamos pegar aqui. Eu vou precisar de linha. A gente não tem linha. Onde que eu vou arrumar linha agora? Ferro. Não tem aranha nesse mundo? Ei, aranha. Você aparece? Por favor? Aham. Vamos aparecer. Ainda mais de dia. Vai ter muita aranha de dia. Eu sei que tem aranha de dia. Mas é bem menos, né, gente? Olha o nível que eu já tô. 26. Isso é de tanto matar formiga. Na moral. Acho que eu... Já que não tem linha aqui por perto, eu não vou pegar, não. É... Aí, ó. Ó. Viu como faz frente com o macerator? Acabou a energia. Ai, meu Deus. Tira a redstone daqui. Ahn... Eu preciso fazer um gerador de energia, mas não vou fazer... Ahn... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essas formigas tá me zoando. Ó. Ó. Eu tô ficando brabo. Eu vou dar um... Eu vou dar um grito. Eu juro pra vocês. Eu vou dar um grito com essas formigas. Enfim, deixa eu ferver aqui meus salsos. Que eu vou fazer... Como fala? Bacon. Bacon pra nós e contra a motra. Aqui. Bacon, 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 bacon. Como faz bacon? É com porco e com sal. Então a gente precisa atrás de porco. Porque eu tenho porco. Eu tenho porco? Deixa eu ver se eu tenho porco. Não. Só tem o bife. Meu, é muito azar. Eu só tenho as coisas que não precisa. Tem porco? Não. Errar o bife. Também. Caramba. Caraças, viu meu? E agora eu não vou achar porco por aqui. Só tem vaca. Quer ver? É o que falta. O cara azarado do mundo. Né? Porquinhos. Nhoque, nhoque, nhoque. Tô por aqui. Ei. Parece, hein? Eu preciso achar porco? Olha. Que fortaleza que é essa? Ah. É onde eu passei lá pelo machinho. Mas... É, tenho certeza que é ela. Porém, eu acho ovelha... Ah, que porco! Porco! Achei você, porco! Vem cá, porquinho lindo. Isso, porquinho. Te amo. Dropou bacon? Mas esse bacon é outro tipo de bacon, gente. Esse aqui é o de comer e não dá nada. Aí, viu? Aquele bacon dá super força. Deixa isso aqui, aqui. Que eu não me importo com isso. Deixa eu ver. Esse tem mais porquinho por aqui. Vamos voltando pra casa. Tá anoitecendo, que beleza. Já que não tem ninguém, eu vou dormir, ó. Ou não. Acho que eu vou ir à noite mesmo. Porque a motra, acho que aparece mais à noite também. Mesmo ela aparecendo de dia. Eu acho que eu vou pegar um squid. Eu acho que eu vou usar a tinta dele pra fazer uma coisa muito legal. Muito, muito... Primeiro tem que ter inventário vazio, né? Eu nunca fico com inventário vazio. Eu imagino o ódio que vocês devem ter disso. Ah! E eu queria fazer armadura de lápis lazuli também, que eu acho que tem aqui. Deixa eu ver. Eu tenho certeza que tem. Quase certeza. Deixa eu ver. Tem. Aqui, ó. Essa armadura é muito bonita, meu. Só que precisa de muito lápis lazuli. Então, né? Complicado. Eu não tô afim de procurar tudo isso de lápis lazuli, não. Ahn... Aonde que tá meu sal? Aqui, ó. 48 sal! Nossa, dá muito sal. Você é louco, tio! Vamos vir aqui. Ih, deu quantos bacon? 4 bacon. Eu acho que 4 bacon é pouco. Mas fazer o quê? Vamos assar ele agora pra ele ficar mais forte. Sim, ele fica melhor assado. Eu vou dividir aqui pra ser mais rápido. Pronto. Assei aqui os meus bacon básicos. Pronto. Já tem 4, né? 4 acho que já tá bom. Agora é a hora que nós vamos se aventurar. Vamos em busca da motra. Em busca da motra. Eu quero fazer moth scale. E é isso aí. Mas parece... Não, sinceramente. Pra hora spawn, isso aqui tá com pouco mob. Porque normalmente tem em todo lugar tem um bicho chato. Não que eu queira um bicho chato, né? Mas é só lembrando aqui. Deixa eu ver se tem animal bike aqui. Não tem. Não tem. Não tem bike. E agora pra nós voar? Eu não vou transformar num morph, não. Fica tudo bugado aí, sim. Você é louco. Depois tem que ficar relogando. Então... Em busca da motra! Ai, eu vou te achar, motra! Ai, meu Deus. Um vampiro. Corre! Ai! Não! Ai! 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 Eu fui mordido. Ai, agora ferrou. O que eu vou fazer? Não tem problema. Eu vou continuar atrás da motra. Eu quero aquela armadura negra. Aê! Achei vaca dourada! Ainda bem. Agora eu vou ter maçã dourada pra enfrentar a motra. Mas a mordida do vampiro tá doendo ainda. Será que eu vou virar um vampiro? Pelo menos eu consegui maçã dourada encantada. Uou! Um look block! Agora essa motra tá ferrada comigo. Eu vou mostrar o meu verdadeiro poder. E vou enfiar a espada na boca dela. Vamos lá! E se você tá ansioso pro próximo episódio, não esqueça de deixar o seu like. Foi um pouco pequeno esse episódio. Foi! Mas é por causa que tá dando problema no servidor comigo. Com esses mods que eu gravo machínima. Tá dando conflito. E aí acabou com que eu tive que dar um jeito aí. E isso foi o máximo que eu consegui fazer. Eu não consegui gravar mais tanto de tempo, beleza? Então eu espero mesmo que vocês entendam e gostam do vídeo. E é nóis! Até amanhã, às nove da noite e às seis da tarde. Amo vocês e... Fui!